Bom dia a todos e a todas. Iniciamos hoje o segundo dia de atividades do nosso seminário. O nosso seminário é intitulado Solos Ambientes Sociedade. Ele é realizado pelo Laboratório de Pedologia do Instituto de Geosciências da Unicamp e o Instituto Agronômico de Campinas. A gente conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, o Instituto de Geosciências, o Programa de Pós-Graduação em Geografia e a pós-graduação do Instituto Agronômico de Campinas. Hoje nós teremos três apresentações e elas serão divididas em um bloco só e depois elas serão abertas, será aberto, né, um intervalo para as perguntas. Inicialmente, eu quero apresentar um dos seminaristas, o Vander Martins. Ele é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, do Campus Florestal em 2018. Ele é técnico agrícola com habilitação em agropecuária pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista, e atualmente ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação do Instituto Agronômico de Campinas, na área de concentração de gestão de recursos agroambientais, desenvolvendo o projeto na linha de pesquisa de planejamento agroambiental e conservação dos solos. A próxima seminarista, né, a outra é a Marcela Pádua. Ela possui graduação em ciências biológicas, bacharelado e licenciatura, pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos, e ela atualmente também cursa mestrado no IAC, né, no Instituto Agronômico de Campinas, onde realiza atividades de pesquisa na área de microbiologia do sol. Por fim, eu apresento a Kézia, engenheira agrônoma, pela Universidade Estadual de Santa Catarina, Aldesc, com mestrado na Aldesc e o doutorado no IAC e na Universidade de Leiden, na Holanda. Ela atualmente é pós-doutoranda pelo IAC e o foco dos trabalhos dela é conduzido na reutilização sustentável dos diferentes resíduos agroindustriais na agricultura, bem como a avaliação de seus impactos ambientais. Bom, é agora que eu apresentei os quatro seminaristas, eu passo a palavra para o Vander. e vou adicionar a sua apresentação e retirar as meninas. Elas voltam depois. Aqui. Tudo certinho aí? Sim, vocês conseguem ver? Sim, sim. Boa apresentação, Vandri. Obrigado. Bom, como já foi feita a minha apresentação, eu vou direto ao ponto. Aqui eu vou apresentar os resultados do nosso projeto de mestrado e o título dessa apresentação foi Retenção de sedimentos em função da recuperação progressiva da vegetação em APTs, considerando diferentes usos do sol na bacia geográfica do Rio de Janeiro. Bom, as mudanças do uso do solo, elas vão afetar diretamente os fluxos dos sedimentos em áreas agrícolas, nas encostas, em bacias geográficas e tudo mais. E com a adoção de uma... fazendo a adoção de uma agricultura não constelacionista, esses prejuízos que nós vamos ter nas áreas agrícolas vai ser muito maior, devido ao uso inadequado desse sol. Nesse contexto, as matas ciliares, elas vão desempenhar um papel determinante, pois elas atuam como uma barreira física ao movimento desses sedimentos, das encostas para os rios, lagos e lagoas. E nós temos uma legislação que protege essas áreas de preservação permanente, que é a Lei Florestal nº 12.651, de 2012. Em seu artigo 7º, diz que a vegetação situada em APP deverá ser mantida. Porém, em seu parágrafo 1º, diz que tendo ocorrido a supressão da vegetação situada em APPs, o proprietário dessa área é obrigado a promover a recomposição da vegetação. Bom, mas aí surge uma dúvida. Será que essas larguras que estão estabelecidas na legislação florestal, elas realmente promovem com que a APP, ela cumpra com uma das suas funções principais, que é a retenção de sedimentos? Bom, e é importante que nós façamos esse estudo em nível, em escala de bacia hidrográfica, pois é nessa unidade da paisagem que nós vamos ver, verificar os efeitos da mudança no uso sobre o fluxo dos sedimentos e os processos hidrológicos. Mas como estudar algo desse tipo em uma escala tão ampla assim como o bacia hidrográfica? Através da modelagem hidrológica. Aqui eu trago o exemplo do modelo hidrológico SWOT, que foi o que nós utilizamos no mestrado, e o SIG QGIS, que serviu como o SIG para acopar o modelo e fazer as simulações. Dessa forma nós podemos simular diversos cenários, como o próprio uso atual da base hidrográfica para verificar diversas saídas, diversos resultados, como produção de sedimentos, como eu é cenário de mudança no uso do solo, a gente pode fazer projeções futuras ou verificar mudanças do passado, como era antes. Cenário de mudanças climáticas, implementação de práticas agrícolas, entre muitos outros cenários que dá para serem criados. Dessa forma nós vamos simular e vamos analisar os resultados e assim fazer um melhor planejamento e gestão da bacia hidrográfica. Aqui eu trago a área de estudo, que foi a bacia hidrográfica do Rio de Janeiro, que está presente nas bacias PCJ, presente no estado de São Paulo. Essa bacia hidrográfica, ela se constitui como uma unidade importante para esse município, pois ela atuou como uma área de manancial do município de Jundiaí, pois as águas dessa bacia vão direto para um reservatório de captação, que fica no exultório de bacia. Aqui eu trago um frutograma simplificado no modelo SWOT, apenas para ter uma noção de como é o funcionamento. Então, quando nós estivermos trabalhando com o SWOT, a popular é o QGIS, nós vamos estar trabalhando na versão QSWOT, também existe a versão ARC-SWOT, aí nós estaremos trabalhando com o ARC-GIS. Nós temos que alimentar o modelo com alguns dados de entrada, como o NDE, que é o modelo digital de elevação, o mapa pedológico, o mapa de uso e ocupação das terras e dados climáticos, como o principal é a umidade relativa do ar, radiação solar, temperatura máxima e mínima, velocidade do vento. Aqui eu ressalto que esses dados que nós utilizamos foram dados diários. Para que o modelo nos dê resultados que nós possamos confiar, nós temos que realizar a calibração desse modelo. Dessa forma, nós podemos utilizar o SWOTCAP, existem outros métodos, mas nós utilizamos o SWOTCAP, que é um tipo de calibração semiautomática. Dessa forma, nós vamos obter os parâmetros calibrados e inserir esses parâmetros no modelo. Então, nós entendemos que o modelo está calibrado e assim nós podemos fazer a simulação dos diversos cenários. Feito a simulação dos diversos cenários, nós podemos analisar N resultados, N saídas do modelo. Aqui eu trago o exemplo da vazão e da produção de sedimentos, que foram as que nós analisamos. O que foram os cenários que nós avaliamos? O uso atual da base biográfica, aqui eu trago apenas um exemplo de uma sub-bacia, mas aqui foi feita toda essa mudança para a base biográfica inteira. Então, o uso atual da base biográfica, o uso atual da base biográfica, um cenário de conversão para áreas de pastagem, no qual nós removemos essas áreas verdes aqui que nós estamos representando, que são as florestas, para pastagens e um outro cenário que nós fizemos a conversão para áreas de agricultura. Então, toda a área de floresta foi removida e feita uma simulação como área de pastagens e outra simulação como área de agricultura. E para cada um desse cenário de mudança do uso e também o cenário de uso atual, nós simulamos a recuperação das APPs nas seguintes larguras. Aqui eu estou ressaltando somente a largura da margem dos rios, das nascentes são outros valores e dos corpos hídricos também. Então, seria a APP recuperada em 5 metros, em 8 metros, 15 metros e 30 metros. Aqui eu também ressalto que essas APPs aqui que são estabelecidas pela alugização, são naquela situação de área rural consolidada, onde já existiam atividades agrocivo-pastorins antes de 2008. Então, nessas condições, a lei permite que sejam feitas recuperações das APPs somente nessas larguras aí. Aqui eu trago uma informação sobre como está a situação das APPs nessa base biográfica específica. Considerando a APP de 30 metros nos rios, 50 metros nos lábios e 50 metros nas nascentes, essa área corresponde a 20% da base biográfica do Rio de Janeiro, que corresponde a 1.938 hectares. Aqui, nesse gráfico, eu trago os usos que estão ocupando as áreas de APP que, na verdade, deveriam estar preenchidas ou ocupadas com vegetação nativa. Então, realmente, é uma grande porcentagem, no nosso caso, de mata nativa já presente nas APPs, ou seja, a gente pode entender que aproximadamente 46% da APP está recuperada. Mas nós também temos usos precisos aqui, como passagens em macega, que representam 28,5%, agricultura, 7%, aqui são culturas anuais, eucalipto, aproximadamente 6%, e chacras e sítios, uso um pouco mais urbano, não urbano, mas chacreamento mesmo, é 4,4% e um uso preocupante que tem nessa área de APP na bacia é esse BSVG aqui, que corresponde ao solo exposto, ou seja, tem apenas 2%, mas a gente sabe que solo exposto é algo muito prejudicial para o sentido de produzir sedimento para os cursos hídricos, né? Então, esse uso estar na APP é algo preocupante. Aqui, entrando já nos resultados, eu trago aqui como foi feita a calibração, na verdade, os resultados da calibração do modelo quanto à vazão. Nós temos aqui no eixo Y a vazão e no eixo X o tempo, em ambos. A linha preta contínua é a vazão observada e a linha tracejada cinza é a vazão simulada. E aqui nós temos as bases representando a precipitação. Aqui nós já podemos perceber que a vazão simulada pelo modelo, ela se ajustou bem já de início à vazão observada, os dados que nós tínhamos de vazão observada. Isso nós atribuímos que é devido à qualidade dos nossos dados de entrada. Porém, quando nós fizemos a calibração, a gente pode perceber que esse ajuste dos dados de vazão, os valores de vazão simulada, foram mais ajustados ainda aos valores da vazão observada. Nosso período de calibração, nós consideramos de 2011 a 2014 e utilizamos os anos de 2015 e 2017 para fazer a validação do modelo. Quanto à produção de sedimento, considerando os cenários de mudança no uso, eu trago aqui a produção de sedimento no eixo Y e o tempo também no eixo X e os cenários de uso atual, de uso alterado para passagem, como eu disse anteriormente, e de uso alterado para agricultura e as barras achuradas na parte superior do gráfico representam a precipitação. Nós percebemos que fazendo essa alteração, simulando esses cenários, houve um aumento da produção de sedimentos e também houve um aumento do escoamento superficial, que estão relacionados. Então, assim, quanto maior o escoamento superficial que a gente tem em uma área, a gente sabe que a produção de sedimento tende a ser maior também. Em todo o período analisado, o cenário alterado para pastagem foi cerca de 19% maior que o uso atual e o cenário alterado para agricultura foi cerca de duas vezes mais o dobro em relação ao uso atual também. Em relação também à produção de sedimentos, praticamente o mesmo gráfico anterior em relação à disposição dos eixos, mas aqui considerando já as APPs recuperadas. Aqui nós temos as APPs recuperadas em 5, 8, 15 e 30 metros para cada cenário daquilo de mudança no uso, uso atual, uso alterado para pastagem e uso alterado para agricultura. E nós podemos perceber aqui que recuperando essas APPs, houve uma diminuição na produção de sedimentos, como a gente pode ver aí na disposição das barras. No uso atual, aqui eu vou destacar somente o melhor caso e o pior caso. No uso atual, sem as APPs, a produção de sedimentos ali, pegando o mês de janeiro como exemplo, foi cerca de 1,1 toneladas por hectare. Quando nós recuperamos a APP totalmente, em 30 metros, essa redução caiu para 0,8. Já no pior cenário aqui, o cenário mais drástico, a produção de sedimentos foi cerca de 3,1 toneladas por hectare e recuperando a APP totalmente, foi cerca de 2,3 toneladas por hectare. E observamos que o que já era esperado, que a produção de sedimentos, ela seguisse o padrão por exemplo do ano, ou seja, em meses mais chuvosos, uma produção de sedimentos maior e em meses menos chuvosos, uma produção de sedimentos menor. Em média, o cenário de alteração de passagem foi cerca de 21% maior que o de uso atual e o cenário de agricultura foi 69% maior que o de uso atual. Em meses mais chuvosos, por exemplo, esse aumento foi maior ainda. O cenário P foi 49% maior que o A e o cenário AG foi 174% maior que o A. Entrando aqui agora na questão da retenção de sedimentos para as APPs, nós trouxemos os seguintes valores. Essa retenção de sedimentos, ela ficou abaixo de 5% quando nós recuperamos as APPs em 5 e 8 metros considerando os cenários alterados. A retenção ficou abaixo de 10% considerando a APP de 15 metros, considerando também esses cenários alterados. A retenção ficou em 20%, 20, 85% e 22%, considerando as APPs de 5, 8 e 15 metros, considerando o uso atual. E a retenção ficou em 30%, considerando a APP de 30 metros no uso atual, pouco mais de 20% no uso alterado para passagem e cerca de 24% no uso alterado para a agricultura. Nós observamos que houve uma maior retenção de sedimentos no cenário de APPs recuperadas no uso atual, como a gente pode observar nas barras pretas. E recuperando essa APP de 5, 8 e 15 metros nesses cenários alterados, a retenção de sedimentos foi significativamente baixa. Se nós pegarmos aqui como exemplo uma encosta, a gente sabe que muitas das encostas aconteceram o que eu vou apresentar aqui, que era uma vegetação natural, cobrindo a encosta, e o que a gente pode observar é que existe, devido a esse uso, nas condições dessa encosta, há uma maior infiltração de ar no solo e um menor escoamento superficial. Porém, uma vez que nós removemos essa vegetação natural, podemos já esperar o contrário, devido ao impacto das botas de chuva no solo, ao selamento, nós vamos possivelmente ter uma menor infiltração de água no solo e um maior escoamento superficial, comparado à situação anterior que eu disse. Dessa forma, nós vamos ter uma maior erosão do solo, maior transporte de fertilizantes, pesticidas, e os próprios sedimentos gerados na erosão. Vamos ter perda de água nessa situação, contaminação da água, devido a todos esses insumos que entram no corpo hídrico junto com os sedimentos, e também um grave problema que nós temos é o acionamento dos rios e lagos, represas, entre outros. Nós podemos pensar que essa situação vai ser exagerada, mas se nós lembrarmos daquela imagem que eu mostrei no início, isso acontece. A gente percebe que, dependendo do momento ali do preparo do solo, se tiver uma precipitação, dependendo da intensidade e duração dessa precipitação, nós podemos ter uma carga de sedimento muito grande chegando nos rios. O que a gente recomenda, então? É que a gente tem que ter agricultura, a gente precisa da agricultura, mas desde que faça a agricultura da maneira correta, se atentando aos impactos da própria agricultura ao meio ambiente, tentando minimizar isso o máximo possível. Então, assim, a adoção de práticas de constelação do solo na encosta, e pelo menos a recuperação das APPs em 30 metros na margem dos rios. Dessa forma, nós vamos tentar inverter esses danos aqui que a gente citou. Ou seja, causando uma menor erosão no solo, menor transporte de fertilizantes, de fertilizantes e sedimentos, menor perda de água, menor contaminação da água, dos rios e lagos, e um menor assoreamento dos rios. Aqui eu vou trazer resultados que foram observados na modelagem, na simulação. Então, considerando uma encosta com um campo de solo ápico, uma declividade de 10 a 15%, considerando o uso FRC, que é referente à vegetação nativa, e no nosso caso a gente está falando de mata nativa mesmo, a produção de sedimento numa encosta desse tipo aí foi de 1,4 toneladas por hectare. Quando nós pegamos essa mesma encosta, ou seja, o campo de solo ápico, na declividade de 10 a 15%, só que agora com o uso de pastagem, essa produção de sedimento foi de cerca de 2,7 toneladas por hectare. E quando nós consideramos essa mesma encosta, só que com o uso AGRL, que simula a cultura do milho, essa produção de sedimento foi de cerca de 4,4 toneladas por hectare. E, considerando a produção de sedimento que teve na encosta e os valores de retenção que nós obtivemos, a gente traz aqui esse seguinte esqueminha, que a gente mostra que tendo uma produção de sedimento nessa encosta de 2,7 toneladas por hectare, considerando a ATP de 30 metros, a retenção de sedimentos foi de apenas, foi de 20%, retenham cerca de 0,55 toneladas por hectare. O que vai passar para os rios é 2,2 toneladas por hectare. Considerando agora a ATP de somente 5 metros, que é aquele caso mais drástico, a retenção foi de apenas 4%, retenham somente 0,11 toneladas por hectare e passando aí praticamente a quantidade total de sedimentos produzidos. Considerando agora aquela encosta que tem o uso operado para a agricultura, a cultura do milho, a produção de sedimentos foi cerca de 4,5 toneladas por hectare, aproximadamente. Considerando a ATP de 30 metros de largura, essa retenção foi de 24%. Então, retenha aí pouco mais de 1 tonelada por hectare e o que passa para os rios é cerca de 3,4 toneladas por hectare. Quando a gente simula a ATP de apenas 5 metros, essa retenção foi de menos de 2%, como nós vimos lá no gráfico. Então, o que seria retirado seria somente 0,08 toneladas por hectare e passaria praticamente toda a quantidade de sedimentos produzidos. Então, aqui o que a gente observa é que é importante não só a recuperação da ATP nos 30 metros para ela ajudar a reter esses sedimentos que chegam ali na base do morro, na base da encosta e não permitir que esses sedimentos cheguem, mas também a adoção de práticas de conservação do solo amontante para que diminua esse valor de sedimentos gerado amontante. Para que esses sedimentos não cheguem no rio. A gente não quer que aconteça erosão do solo de maneira alguma. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Mas uma vez que esse sedimento foi gerado, um outro problema que nós vamos ter é se esse sedimento chegar no rio e no ar. Por causa de N problemas, muitos outros que eu nem citei aqui. Então, é importante essas duas coisas. Eu só queria agradecer a nossa equipe, que é composta pela minha orientadora, a doutora Isabela. Meu orientador, o doutor Gênero. O doutor Marinho, que nos ajudou. Principalmente na parte de convidados climáticos. Uma colega de laboratório, de geoprocessamento, a Letícia. E eu também faço parte da equipe. E agradecer ao pessoal do evento, ao pessoal do Labped, desse segundo seminário de solo ambiente e sociedade. e agradecer a pós-agrelação do IAC pela oportunidade de fazer o inestrado, ao próprio IAC e agradecer a CAPS pela concessão da bolsa de inestrado. Obrigado a todos. Obrigada, Wander. Agora, eu vou passar a palavra para a Marcela. Bom dia a todos e a todas. Minha pesquisa é intitulada Utilização de Microorganismos Benéficos na Produção de Mudas de Café e Controle Biológico, sob orientação da doutora Adriana Silveira, com orientação da doutora Flávia Patrício. O café possui alta relevância econômica e social, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. No entanto, devido às ótimas condições da dafo climáticas do Brasil, essa cultura se mantém muito bem aqui, e o Brasil é o pioneiro na produção e exportação do café. Além de condições da dafo climáticas, fatores bióticos e abióticos também podem interferir na sua produtividade e no seu desenvolvimento. Como fatores abióticos, podemos citar a temperatura alta ou baixa. O café não tolera baixas temperaturas, como no caso de geadas, pode ocorrer a queima de folhas, em seguida seu desfolhamento, que atrapalha na produtividade posterior. Tem também luminosidade, excesso de luz ou falta de luz, também altera a produtividade e o desenvolvimento dessa planta. Temos gases de efeito estufa, metais pesados no solo, também salinidade e disponibilidade dos nutrientes. Como fatores bióticos, temos alterações genéticas, pragas e outros micro-organismos patogênicos. Devido a isso, como o café é uma cultura perene, é necessário que se plante mudas de qualidade que sejam certificadas. Os micro-organismos benéficos, eles então podem auxiliar na produção dessas mudas de qualidade, devido aos seus mecanismos de ação, que podem aumentar a tolerância aos fatores abióticos, induzir o controle biológico de patógenos, e ainda aumentar a disponibilidade de nutrientes pra essas mudas, que fazem com que elas diminuam a climatização quando forem plantadas no campo. Entre os micro-organismos benéficos, nós temos as bactérias promotoras de crescimento de plantas e os fungos micorrísicos arbusculares. As principais bactérias estudadas atualmente pra aplicação agronômica são as ospirilum, bacilos, principalmente devido ao controle biológico, burkeholdere, pseudomonas e risóbio. Essas bactérias, elas conseguem aumentar a promoção de crescimento das plantas devido ao aumento da área radicular e aumento da área foliar, através da melhor absorção de nutrientes, tanto macro ou micronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, e até mesmo nutrientes pouco móveis, como é o caso do fósforo. Também, essas bactérias induzem a resistência sistêmica, que acabam por controlar biologicamente os patógenos. Essa resistência sistêmica, ela pode ser através da produção de metabólicos secundários, como é o caso do HCN, que é o ácido cenídrico. Esse ácido cenídrico, ele é um composto volátil, altamente tóxico, que impede a proliferação de micro-organismos patogênicos. Também ocorre a síntese de fito-hormônios, como é o caso das substâncias endólicas, que promovem o crescimento vegetal. Ocorre o aumento da tolerância vegetal aos fatores abióticos. No caso, em um estresse hídrico, uma planta que possui uma área radicular maior, ela consegue captar a água de regiões mais profundas do solo. Também com a produção de metabólicos secundários, como é o caso do EPS, o hexopolisacarídeo. No caso, as plantas que fazem associação com bactérias, que possuem essa capacidade, elas têm sua raiz revestida por um muco. E perante um estresse hídrico, essa planta desidrata menos do que outra que não possui essa simbiose. Além disso, as bactérias promotoras de crescimento, elas ajudam na manutenção das características desejáveis do solo. Ou seja, o solo tem uma agregação melhor entre as macro e micro partículas. Os fungos micorriscos arbusculares, eles realizam uma associação com até 95% de todas as plantas que nós conhecemos. Essa associação entre o fungo e a planta é conhecida por micorrisa. E ocorre que durante essa associação, há uma expansão da interface da raiz da planta com o solo, o que favorece a absorção de nutrientes pouco móveis, como é o caso do fósforo, e também a maior captação de água. Além disso, os fungos micorriscos, eles conferem uma resistência à planta, a doenças e pragas, ou seja, o controle biológico, porque o fungo, ele compete com os micro-organismos patogênicos nos sítios de colonização da raiz dessa planta. Na imagem ao lado, nós temos uma raiz colonizada com os fungos micorrísicos e o local indicado pela seta demonstra uma ifa fúndica. Entre as doenças que acometem o cafeiro e minha pesquisa busca analisar o controle biológico com as bactérias que eu trabalho, nós temos a ferrugem, que é a principal doença do cafeiro, causada pelo fungo Emileia vastátrix, o qual possui mais de 30 raças identificadas em todo o mundo. Essas raças, elas são disseminadas por todas as regiões cafeiras e os sintomas da doença ocorrem após 30 dias que o fungo germinou no interior dessa planta. Os primeiros sintomas são, então, o aparecimento de pontos cloróticos na face inferior da folha, que depois, conforme a severidade dessa doença, esses pontos cloróticos são vistos também na face superior da folha, enquanto a face inferior começa a apresentar os esporos alaranjados desse fungo. Essa folha, ela pode chegar a cair e o controle, normalmente, é realizado com misturas de fungicidas, principalmente os triazóis e as estrobilurinas. O dano econômico pode chegar até 50% e também, se for identificado bem no início, o produtor, ele pode utilizar substâncias químicas à base de cobre para o controle dessa doença. Ao lado, nós temos duas imagens, uma de uma folha com ferrugem com severidade avançada e a outra sem ferrugem. A outra doença é a cercosporiose, é uma doença secundária quando comparada à ferrugem alaranjada e o agente causal também é um fungo, é o cercóspora cofeícola. Essa doença, ela atinge não só o campo, mas também o viveiro e atinge folhas e frutos, o que faz com que o fruto, ele depois diminua a qualidade da bebida final. No caso das folhas, essa folha também pode chegar a cair, o que atrasa o desenvolvimento da planta e também a produtividade. Os principais sintomas são a presença de lesões circulares, onde o interior possui coloração acinzentada e o exterior, coloração que varia do marrom claro ao marrom escuro. Em alguns casos, pode haver ainda um halo alaranjado ao redor ou quando não ocorre essa cercóspora, conhecida como cercóspora negra. A disseminação dessa doença também em todas as regiões cafeíras e o controle é realizado também com misturas de fungicidas e principalmente os ciazones. A outra doença é a mancha de foma ou requeima, como conhecida em algumas regiões. O agente causal também é um fungo que possui várias espécies. O foma, o gênero foma, possui mais de 3 mil espécies. A disseminação também ocorre em todas as regiões cafeíras. Essa doença também pode atingir o campo e o viveiro. Os principais sintomas são a presença de manchas pretas ou marrons no limbo foliar, que causa uma deformidade na folha, a seca dos ramos, também a morte dos botões florais. também atinge os frutos e também ocorre, então, um declínio na qualidade da bebida final. E essas folhas, elas chegam a cair, o que também faz com que ocorra um atraso no desenvolvimento da planta. O controle também é através do uso de fungicidas, principalmente os triazóis e estribilurinas. A hipótese do meu trabalho é que a inoculação conjunta dos micro-organismos benéficos, os fungos micorriscos e os hermosculares. As bactérias promotoras de crescimento em um substrato adequado promovem efeitos sinérgicos no desenvolvimento das mudas de cafeira e no controle das doenças. No caso, a ferrugem alaranjada amante de forma a ser cosporiosa. Os objetivos, então, foram avaliar o efeito dessas inoculações e a capacidade de antagonismo das bactérias frente aos patógenos. Devido a isso, nós inicialmente caracterizamos em vitro as bactérias promotoras de crescimento quanto à produção de metabólitos. Depois, nós fizemos a caracterização em vitro da capacidade antagônica dessas bactérias com os patógenos foma tarda e ser cospora cofeícula. Montamos um primeiro experimento para avaliar a promoção de crescimento das mudas de café tratadas apenas com as bactérias promotoras de crescimento. Depois, montamos um segundo experimento para avaliar a promoção de crescimento promovido pelas bactérias em conjunto com os fungos micorrísicos. E depois, montamos um experimento para avaliar o controle biológico das bactérias promotoras de crescimento com a inoculação da Emileia vastátricis, causadora da ferrugem alaranjada. Na caracterização em vitro, nós utilizamos 19 bactérias, a maioria pertencente aos gêneros pseudomonas e com origem da risosfera, principalmente do café, mas nós trabalhamos também com espécies de bacilos e uma burkhodéria. Essas bactérias também foram isoladas da filosfera de café ou da risosfera de crisântemo e cana de açúcar. Os metabólitos avaliados foram então as substâncias endólicas, que são os fitormônios que promovem o crescimento vegetal, o HCN, que é o ácido cienídrico, que é um composto volátil tóxico que impede a proliferação de micro-organismos patogênicos, a solubilização de fosfato, que os micro-organismos que possuem essa capacidade, eles tornam o fosfato assimilável para as plantas, a produção de siderófilos, que são agentes quelantes de ferro, ou seja, as bactérias precisam do seu metabolismo de ferro e elas conseguem quelar o ferro do meio e o tornam disponível para as plantas posteriormente. A CCDaminase, que é uma enzima precursora do etileno e também age no crescimento vegetal. A Catalase, que é uma enzima antioxidante, ela degrada o peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio que pode causar a morte celular quando a planta estiver sob muito estresse. E o EPS, que é um exopolisacarídeo, é conhecido principalmente devido a sua muscilagem, esse metabólito, ele é muito estudado não apenas na agricultura, mas também na área farmacêutica, devido a essa muscilagem produzida. Dependendo do gênero de bactéria que produz esse EPS, no caso, as xantomonas, elas são mais estudadas, porém, algumas espécies delas são patogênicas. Esse EPS, ele possui o nome de goma xantoma. Aqui são algumas fotos para ilustrar os testes que nós realizamos. Os três primeiros testes são testes colorimétricos, ou seja, ocorre uma alteração da cor e nós identificamos, então, se a bactéria produz ou não metabólito. A primeira imagem é sobre a produção de siderófrio, é adicionado um corante à solução bacteriana, esse corante ele é azul e possui muito ferro. A bactéria é capaz de aquilar o ferro, então, ela absorve esse ferro presente no corante e altera a cor da solução para alaranjado. A produção de HCN, ela é feita com um papel filtro embebido no ácido pícrico, que confere, então, a esse papel a coloração amarelada e a bactéria que produz HCN altera a coloração desse papel filtro para laranja. A produção de substâncias endólicas, ela é identificada pela produção de um halo arrocheado ao redor da colônia, no caso de uma membrana de nitrocelulase, a solubilização de fosfato, nessa imagem não dá para ver muito bem, mas ocorre um halo claro ao redor da colônia que indica que o fosfato ao redor dessa colônia foi solubilizado, a produção de catalase, que quando a solução bacteriana tem contato com o peróxido de hidrogênio e ocorre sua degradação, a formação de bolhas. Então, aqui na primeira coluna, nós temos apenas o peróxido de hidrogênio, não há formação de bolhas em comparação com o restante. A produção de EPS, então, corresponde a essa musculagem presente ao redor da colônia, como indicado pela seta. O segundo teste, o teste in vitro para avaliar a capacidade antagônica dessas bactérias com os patógenos de forma tarda, cercóspora cofeícula, nós percebemos que a inibição foi maior referente a cercóspora cofeícula. Um dos isolados, ele conseguiu inibir o crescimento em até 80%, sendo um isolado de pseudomonas, e a forma tarda, ela, algum, todos tiveram alguma reação de inibição, exceto a Burkvolderi, que promoveu o crescimento em 2% do fungo, e a pseudomonas fluorescens, que não promoveu nenhuma inibição. As outras inibições, a maior delas foi referente a 44% da inibição, sendo uma espécie de pseudomonas. Este foi o teste de antagonismo que nós realizamos. Ao lado esquerdo, é o teste de antagonismo com a forma tarda, e ao lado direito, o teste de antagonismo com a cercóspora cofeícula. Nas primeiras imagens, temos, então, o crescimento do fungo sem a inoculação da solução bacteriana, e em seguida com a solução bacteriana. Nós realizamos, então, quatro furos equidistantes, todos possuem a mesma distância, e no centro, nós inoculamos o fungo. E com a bactéria, então, é possível perceber a inibição do crescimento fúngico. O teste de antagonismo com a cercóspora cofeícula, nós realizamos o mesmo teste. É, na plaquinha, apenas o fungo, que seria o nosso controle para avaliar o crescimento fúngico sem nenhuma interferência. e na outra plaquinha com a bactéria, onde nós também fizemos quatro furos para a inoculação da solução bacteriana. E no centro, nós colocamos o fungo para avaliar a inibição. O primeiro experimento foi realizado para avaliar a promoção de crescimento das mudas, tratadas apenas com bactérias promotoras de crescimento. Logo no início, nós percebemos que ocorreu uma diferença entre a germinação das sementes, tanto em relação às cultivares escolhidas, que foi a catuaia amarela e a catuaia vermelha, quanto em relação aos tratamentos bacterianos. Em relação ao catuaia amarelo, houve uma diminuição na germinação da maioria dos tratamentos bacterianos. os tratamentos 4, 5 e 6 ficaram semelhantes ao controle e apenas o tratamento 13 promoveu aumento na germinação das plantas. Em comparação ao catuaia vermelho, houve aumento da germinação na maioria dos tratamentos bacterianos, com exceção do tratamento 3 e do tratamento 12. em seguida, nós realizamos a biometria das mudas, medindo a altura e a contagem do número foliar desde o início do primeiro par de folhas. Nós fomos medindo consequentemente até desmontarmos o experimento. Até o momento, não teve nenhuma alteração, não teve nenhuma diferença significativa entre a altura e o número foliar. No entanto, ainda está sendo avaliado o peso dessas plantas que pode alterar, promover o crescimento das plantas de acordo com o peso da biomassa, da parte aérea ou da raiz. Essa é uma foto geral do catuaia amarelo. do lado esquerdo com as bactérias e do lado direito sem bactérias. E essa do catuaia vermelho do lado esquerdo com bactérias e do lado esquerdo sem bactérias também. O experimento dois, então, foi para avaliar a promoção do crescimento de mudas com bactérias e fungos coenoculados. Esse experimento está em fase inicial. Nós realizamos o plantio há pouco tempo onde essas sementes foram tratadas por 10 minutos com inóculo bacteriano. Depois, elas foram semeadas no substrato e foi inoculado mais 8 ml da solução bacteriana. Em seguida, foi inoculado 4 gramas de fungo micorrísico contendo 20 esporos por ml. Depois, foi colocado o substrato e esse experimento ainda está em fase inicial. os isolados escolhidos para esse tratamento foram as bactérias uma espécie de pseudomonas, pseudomonas púrtida, burquiroldere caribensis, uma espécie de bacilos e pseudomonas fluorescens. As análises também serão a biometria, nós iremos avaliar a altura desde o primeiro surgimento de folhas verdadeiras, depois avaliaremos o peso das plantas, a colonização micorrísica e os macromicronutrientes. O experimento 3, ele foi a respeito do controle biológico da ferrugem alaranjada com as bactérias promotoras de crescimento. Aqui também selecionamos três gêneros dois gêneros, desculpa, três espécies de pseudomonas e uma espécie de bacilos, onde essas bactérias foram inoculadas 24 horas antes do patógeno, desinoculamos o patógeno e depois, depois de 15 dias, inoculamos novamente as bactérias. Depois de 48 horas da inoculação do esporo fúngico, patogênico, nós avaliamos então a germinação. Isto é o esporo do fungo e isto que vem em seguida corresponde à germinação desse fungo. Então, depois dele entrar pelos estômatos da folha, ele leva até 30 dias para demonstrar os primeiros sintomas. Após 30 dias, nós avaliamos e já tinha aparecido os primeiros pontos cloróticos na folha. Em seguida, nós avaliamos a suscetibilidade, ou seja, quantas plantas foram suscetíveis à doença e todas foram, porque nenhuma planta era resistente, nenhum genótipo era resistente. seguimos avaliando a severidade da doença. Essa avaliação foi feita a cada quatro dias, de acordo com a escala 3, que temos a foto ao lado, e a avaliação final está sendo feita pelo software ImageD. Essas imagens são para ilustrar melhor como é feita avaliação pela escala 3, sendo que a primeira escala 0 não possui apresentação de nenhum sintoma da doença e a escala 9 possui o grau mais avançado da doença. Como consideração final, então, dos isolados testados quanto à produção de metabólitos, pelo menos em dois testes, esses isolados foram positivos. O teste de antagonismo, ele teve uma resposta melhor frente à inibição da cercóspera cofeícula do que da forma tarda. O experimento 1 possuiu diferença de germinação das sementes entre os tratamentos e as cultivares, sendo que o catuai amarelo apresentou uma diminuição da germinação das sementes com os tratamentos bacterianos em relação ao controle, exceto pelo tratamento 13. Enquanto catuai vermelha apresentou em sua maioria taxas mais altas de germinação com os tratamentos bacterianos, a bactéria 15, pertencente ao gênero bacilos, e a bactéria 17, pertencente ao gênero pseudomonas, ambos favoreceram o aumento da germinação de sementes em mais de 54% da cultivar catuai vermelho, e a bactéria 13, pertencente ao gênero pseudomonas, favoreceu o aumento da germinação da cultivar catuai amarelo em 9%. Em relação à altura, não temos diferença significativa em relação à biomassa, isso está sendo analisado. O experimento 2 está em fase inicial, então não temos nenhum resultado ainda, e o controle biológico da ferrugem também está em análise pelo software MEI-GD. Gostaria de agradecer ao convite para a participação do evento em comemoração ao Dia Mundial do Solo, agradecer à doutora Adriana Silveira, minha orientadora, à doutora Flávia Patrícia, minha orientadora, à doutora Marco, que vem me ajudando no controle biológico das doenças, ao doutor Matheus por todo o apoio, ao Instituto Agronômico, a pós-graduação, o Instituto Biológico e a CAPES. Obrigada. Obrigada, Marcela. Agora eu vou adicionar a Kézia, eu passo a palavra para ela. Eu não, agora sim, agora você saiu do mundo, agora pode continuar. Bom dia a todos, como a Lidiane falou, meu nome é Kézia, atualmente eu faço pós-doutorado no Instituto Agronômico, estudando o impacto de diferentes fertilizantes, fertilizantes, tanto orgânicos como minerais, é um pouquinho meio abrangente ao impacto deles no solo e na atmosfera. E quando eu fui convidada para falar um pouco sobre o meu projeto de pós-doutorado aqui no IAC, eu fiquei pensando como abordá-lo, porque ele é uma continuação do meu doutorado. Então, eu vou dividir essa apresentação nos resultados, no que eu fiz no meu doutorado e como isso chegou ao projeto do meu pós-doutorado e o que eu aviso responder. O título da minha apresentação é um tanto ambiciosa, e vocês vão entender um pouquinho do porquê quando eu começar a discorrer sobre o meu foco do trabalho. Então, é o trabalho mais na área de sustentabilidade ambiental, avaliando como a reutilização desses resíduos, tanto agrícolas como industriais, afetam, então, o solo e a atmosfera, o ambiente como um todo. E, hoje, eu vou enfocar no impacto da vinhaça, que é um resíduo produzido em grande quantidade aqui no estado de São Paulo. Como nós, o foco, né, desse seminário é a sustentabilidade ambiental, então, quando nós falamos em atmosfera, três gases principais estão ligados à agricultura, à emissão deles, né, quando nós falamos em aquecimento global, e são eles, o metano, o CO2 e o óxido nitroso. O CO2, em geral, se a gente não está falando de mudança de uso da terra, por exemplo, conversão de florestas para áreas agrícolas, ele fica num balanço nulo, já que as plantas, elas fixam CO2 através da fotossíntese e liberam através da respiração. O metano, ele está ligado mais às atividades pastoristas, com gado, né, produção de gado. E, quando nós falamos em produção de culturas, o óxido nitroso é o nosso maior problema, já que, na sua maioria, ele é emitido, ele é oriundo das atividades agrícolas. No caso, no Brasil, 91% de todo o óxido nitroso produzido, ele vem da atividade agrícola. E, dependendo da cultura, a proporção dele para a contribuição, para a emissão desses gases, ela vai variar. quando a gente fala em gado de efeito estufa, eu não sei se vocês estão familiarizados, são os gases que eles causam o aquecimento global. Então, o efeito estufa, ele é benéfico, sem o qual a gente não sobreviveria no planeta, é impossível, né, então ele mantém a temperatura da Terra, a Terra aquecida, mas, desde a Revolução Industrial, a concentração deles vem aumentando, o que tem provocado o aumento dessa temperatura, causando mudanças climáticas. Então, a gente precisa avaliá-los. E, o Brasil faz parte, assinou vários tratados, objetivando reduzir a emissão desses gases. Então, um dos carro-chefes, uma das principais estratégias, é substituir os combustíveis fósseis, já que eles representam 66% de todos os gases emitidos. E, o Brasil, ele usa, principalmente, a cana-de-açúcar, como matéria-prima para a produção do etanol. E ela é uma cultura extremamente sustentável, principalmente quando comparada com outras culturas. Por exemplo, os Estados Unidos, eles produzem etanol a partir de milho. As doses de nitrogênio são muito maiores, então, é muito menos sustentável do que o Brasil, aqui, com a cana-de-açúcar. Contudo, como eu falei, a emissão do óxido nitroso, devido à fertilização nitrogenada, ela pode anular esses benefícios. Por quê? Porque o potencial de aquecimento global do óxido nitroso, ele é muito maior do que o CO2. em torno de 298 vezes. Então, para cada óxido nitroso emitido, representa aproximadamente 300 CO2. Por isso que ele é um grande problema. E, por exemplo, na produção da cana-de-açúcar, 40% de todos os gases de efeito estufa emitido, eles são devido à fertilização com nitrogênio. Os estudos no Brasil, eles começaram, de forma avançada, em grandes proporções, a partir, principalmente, de 2008, quando o Crutzi, um prêmio Nobel de Química, ele publicou um artigo onde ele falava que, devido às emissões do óxido nitroso no campo oriundo da fertilização com nitrogênio, eles poderiam negar todos os benefícios de produzir etanol. Então, o Brasil aqui, diversos grupos de pesquisa começaram a avaliar isso e viram que os nossos fatores de emissão, eles são muito baixos. Por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele considera que 1% de todo o nitrogênio emitido se deve, por exemplo, 1% do fertilizante que você aplica no solo, ele é perdido como óxido nitroso. Com tudo isso, o Brasil, a gente observa valores bem mais baixos, de 0,6%, mais ou menos. Mas, durante a produção do etanol oriundo de cana, nós temos a produção de diversos resíduos agrícolas. Entre eles, nós temos o bagaço e nós temos, no caso, a vinhaça, que é um resíduo orgânico líquido, rico em carbono orgânico solúvel e nitrogênio. E ela é produzida em grandíssima quantidade. Para cada litro de etanol produzido, a gente gera de 10 a 15 litros de vinhaça. Então, o Brasil, em média, gera 360 bilhões de litros de vinhaça anualmente. Se a gente considerar, por exemplo, que a gente quer armazenar ela em piscinas olímpicas, a gente precisaria de 1.44 piscinas olímpicas para armazenar esse resíduo. Ou, se a gente quisesse aplicar ela no solo como fertilizante, que é, na sua maioria, utilizada para isso, já que ela sufre em 100% a quantidade de potássio para a cultura da cana de açúcar, utilizando uma dose média e de aplicação de 100 metros cúbicos por hectare dessa vinhaça produzida, nós precisaríamos aplicá-la em uma área de aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados. Isso corresponde a uma área, por exemplo, da Holanda, do país da Holanda, ou de estados como Alagoas e Rio de Janeiro no Brasil. E quando eu falo em aplicação, eu estou falando em aplicação em cima de casas, em cima de prédios. Então, para vocês terem noção da quantidade produzida e do impacto que ela pode causar no ambiente se ela for uma manejada. Então, nós sabemos que, oriundo dos trabalhos anteriores conduzidos pelos nossos grupos, grupo de pesquisa aqui, parceiros, a gente viu que a vinhaça, quando ela é aplicada ao campo, ela aumenta muito a emissão de óxido nitroso, já que você está colocando uma fonte orgânica rica em carbono mais nitrogênio, você está acelerando a atividade microbiana e proporcionando altas perdas de nitrogênio via produção de óxido nitroso. Então, durante o meu doutorado, o meu objetivo foi determinar diferentes estratégias para reduzir essas emissões, tanto utilizando estratégias temporais, como aplicar essa vinhaça antes do nitrogênio ou depois do nitrogênio, visando diminuir essa atividade microbiana quando você aplica os dois resíduos juntos, os dois fertilizantes juntos, né? E utilizando também estratégias químicas, como adição de inibidores, que você bloqueia as reações do nitrogênio no solo, então você impede a produção dele também. Eu trabalhei com dois tipos de vinhaça, com a vinhaça normal, que é gerada na usina, que ela é aplicada em geral como cartigação sobre a cultura, você aplica na área total e com a vinhaça concentrada, porque se você pensar, ela é um resíduo líquido, então você aumenta muito o custo de aplicação quando você leva um resíduo que é constituído basicamente por água para áreas distantes da usina. Então a concentração é uma opção para você diminuir esse custo, porque você diminui o custo por nutriente aplicado. Então eu avaliei essas duas vinhaças e como elas afetavam a emissão de óxido nitroso quando você aplicava elas juntamente com fertilizante mineral ou espaçadas. Aqui eu tenho um resumo da minha tese de doutorado onde vocês podem ver que a emissão do óxido nitroso oriundo de só do fertilizante mineral ela é muito baixa para os nossos solos aqui tropicais e bem drenados. Foi uma média de 0,12% do nitrogênio aplicado, mas quando a gente aplicou a vinhaça no mesmo dia essa emissão aumentou em 3,5% na média. Sendo que a vinhaça concentrada teve uma emissão duas vezes maior, foi o dobro da vinhaça normal. Quando nós utilizamos a estratégia temporal de aplicar a vinhaça 30 dias antes ou 30 dias depois que o objetivo era. Se você aplica esse resíduo 30 dias antes você reduz, você permite que a atividade que os micro-organismos se desenvolvam usam esse carbono essa atividade tende a diminuir com o tempo. Quando você aplicar esse nitrogênio ela não vai ter mais aquela quantidade excessiva de carbono orgânico insolúvel. Então você reduz a emissão de oxo nitroso devido a isso. E quando você aplica essa vinhaça 30 dias depois você permite que esse nitrogênio seja incorporado no solo por chuvas e que as plantas também absorvam e diminuam essa quantidade. Então tem menos nitrogênio disponível para ser utilizado pelos micro-organismos do solo. A estratégia ela foi eficiente nós conseguimos uma redução média de 50% na emissão do óxido nitroso então podemos utilizar e eu também testei a adição de inibidores da nitrificação que daí você barra a passagem do amônio para nitrito aonde eles foram eficientes também e reduziram as emissões de gás em aproximadamente 80%. Então esses são os resultados sobre o impacto da vinhaça na atmosfera no caso na emissão de gases de efeito estufa e diferentes estratégias que podem ser utilizadas para reduzir essas emissões. Mas não ficou por aí meu trabalho a minha pergunta era eu sei que diminuiu a emissão mas quem são esses micro-organismos que estão fazendo a produção desse óxido nitroso? O óxido nitroso tem diferentes rotas de produção tanto rotas que são aeróbicas como anaeróbicas então eu queria saber qual o impacto dessa vinhaça nesses micro-organismos que produzem como eles são afetados então durante meu doutorado eu acabei indo para a Holanda e fiquei um tempo lá estudando quem são esses micro-organismos como a vinhaça impacta eles e como ela impacta também a comunidade como um todo. Aqui está um resumo simplificado das rotas de produção do óxido nitroso no solo nós temos reações tanto químicas como biológicas as biológicas são predominantes as que são realizadas por micro-organismos por exemplo a passagem do amônio para hidroxilamida e nitrito aqui é realizada por bactérias e aqueias então elas usam o amônio elas oxidam até nitrito a partir daqui as bactérias nitrificadoras utilizam e essa reação aqui da desnitrificação tanto bactérias como fungos podem produzir o óxido nitroso nessa via então nós temos aqueias, bactérias e fungos que são os micro-organismos responsáveis pela produção do óxido nitroso através dos genes específicos que estão ligados à codificação dessas enzimas nós conseguimos rastrear no solo por assim dizer quem está lá e quem está aumentando quando a gente aplica fertilizante mineral ou orgânico no solo e nós observamos que as bactérias oxidadoras de amônia e os fungos desnitrificadores são os principais micro-organismos responsáveis pela produção desse óxido nitroso então foram os micro-organismos correlacionados com isso o que justifica por exemplo o trabalho que eu conduzi com inibidores da nitrificação por quê? porque o inibidor ele atua aqui no primeiro passo ele bloqueia a ação da enzima que vai fazer a transformação do amônio para hidroxilamida e da hidroxilamida para nitrito então você está atuando ou impedindo a ação desses micro-organismos que são os responsáveis pela emissão pela produção no caso do óxido nitroso e a nossa outra pergunta era como a vinhaça ela afeta a comunidade microbiana como um todo e não só quem está lá mas quais funções ela está afetando já que a gente sabe que aumenta muito tanto a emissão de óxido nitroso como de CO2 então aumenta a atividade de alguns micro-organismos específicos então nós conduzimos um experimento a campo por 46 dias onde nós avaliamos quais funções e quem está mudando através da técnica do shotgun que é uma técnica metagenômica e nós vimos que quando nós aplicamos vinhaça e palha no solo nós alteramos principalmente funções relacionadas à degradação de compostos de carbono então nós aumentamos muito micro-organismos que tem esses genes ligados à degradação do carbono e que são micro-organismos copiotróficos em geral o que significa quando você aplica uma fonte de carbono de fácil degradação eles aumentam muito porque eles são capazes de usar essas fontes e a vinhaça ela aumentou em geral funções relacionadas à escorulação por quê? porque ela aumentou micro-organismos capazes de formar esporos como acelomonadales e bacillales e surpreendentemente nós vimos que nesse experimento aumentou muito a ordem lactobacillales que é a ordem que tem os lactobacillus que são contaminantes durante a produção do etanol então provavelmente eles vieram juntamente com a vinhaça quando ela foi aplicada ao solo e com 46 dias eles ainda estavam lá eles eram observados na verdade até 14 dias eles tinham uma alta concentração então o nosso próximo trabalho foi conduzir um experimento durante todo o ciclo da cultura que no caso foi por 389 dias para ver como a comunidade bacteriana se comportava ao longo do tempo após a aplicação desse resíduo orgânico então nós vimos que logo após a aplicação da vinhaça a comunidade mudou aumentou muito grupos específicos ligados ao ciclo do carbono como a gente já tinha visto aqui e nós sequenciamos também a vinhaça e nós vimos que ela estava trazendo nós caracterizamos ela e vimos que lá tinham lactobacillus e outras famílias também de fermentadores contudo esse efeito ele não foi permanente no solo a comunidade ela não foi resistente então ela modifica quando ela aplica esse resíduo no solo mas ela foi altamente resiliente o que que significa ela muda mas ela tem a capacidade de voltar ao estágio anterior e surpreendentemente como a gente sabia que na vinhaça tinha os lactobacillus nós sequenciamos e vimos que eles estavam lá no final do ciclo da cultura eles permaneceram no solo sendo que a gente não tinha encontrado essa família no solo anteriormente então eles permaneceram lá o que eles estão fazendo qual o impacto deles na comunidade a gente não sabe precisa se pesquisar mais para saber se eles estão afetando ou não então esses foram os principais resultados que eu obtive no doutorado e como eu sempre falo quando a gente responde uma pergunta científica a gente cria mais um monte então nós temos várias perguntas a serem respondidas com esse trabalho então atualmente eu dou continuidade a esse estudo tentando responder essas perguntas como eu falei no caso a gente avaliou a comunidade bacteriana as bactérias mas no solo nós temos muito mais que isso então no pós-doc utilizando esse mesmo experimento de campo em que eu tenho amostras ao longo do tempo vendo esse efeito na comunidade microbiana e na bactéria que ela é resiliente a gente fez a mesma coisa para fungo será que o fungo se comporta da mesma forma que a bactéria a gente sabe que as funções deles no solo são diferentes eles são são micro-organismos diferentes então qual o impacto da vinhaça nessa população de fungo sendo que nos canaviais desde 2014 é proibido queimar então nós temos uma alta quantidade de palha na superfície do solo que em média é de 12 toneladas então e os fungos estão ligados à degradação de compósitos de alta relação CN então qual o impacto disso no solo a gente viu que eles também não são resistentes então nós aplicamos a vinhaça e o nitrogênio essa comunidade ela muda rapidamente contudo para a comunidade de fungo ela não tem a capacidade de retornar o que ela era então ela permanece diferente ao longo do tempo sendo que a vinhaça ela diminuiu a diversidade de fungos nesse solo por quê? porque ela aumentou muito alguns específicos e eles permaneceram altos enquanto os outros não vou dizer que desapareceram mas eles diminuíram muito a sua abundância no solo consequentemente então a gente também avaliou se a comunidade bacteriana tinha relação com a comunidade de fungo então a gente não pôde observar isso porque o comportamento delas quanto ao impacto da vinhaça é diferenciado a bactéria ela é resiliente muda e consegue retornar o fungo ele simplesmente muda e não retornou com 389 dias a outra pergunta que ficou foi nós descobrimos que as bactérias oxidadoras de amônio e os cungos desnitrificadores são os principais micro-organismos responsáveis pela produção do óxido nitroso mas quem são eles? então nós queríamos saber quem são essas bactérias amonificadoras então nós sequenciamos esses genes para descobrir quem estava lá fazendo a nitrificação e no caso o responsável pela produção desse óxido nitroso aqui nós temos uma árvore filogenética onde as OTUs são os micro-organismos que a gente encontrou no nosso solo e aqui vocês podem ver que elas estão todas na parte de baixo aqui da nossa árvore filogenética o que que isso diz? que praticamente 100% das nossas bactérias nitrificadoras em solos com cana-de-açúcar solos tropicais bem drenados que no nosso caso é são bactérias do gênero nitrosospira e não sei quão familiarizado você está com o ciclo do nitrogênio mas quando nós vemos na literatura as nitrosomonas que são mencionadas que elas que fazem a nitrificação então esse trabalho mostrou que no Brasil pelo menos para solos com cana-de-açúcar a nitrosomonas não exerce função importante na verdade são as nitrosospiras que estão no solo fazendo essa passagem de amônio para nitrito e quanto aos fungos os fungos eles são muito pouco estudados os fungos desnitrificadores então pouco conhecimento a gente tem sobre ele porque nós não tínhamos até recentemente ferramentas que a gente pudesse avaliá-los quantificá-los determinar quem são eles portanto 72% dos fungos responsáveis que estão presentes no solo nesses fungos desnitrificadores no solo de amônio de açúcar são não identificados então a gente sabe que eles estão lá que o gene da desnitrificação está presente no solo mas quem eles são nós não sabemos ainda então isso tudo precisa continuar para descobrir quem são eles além disso como eu falei lá atrás a vinhaça concentrada ela tem maior emissão de óxido nitroso em geral no Brasil na época que eu conduzi meu doutorado a vinhaça normal a que sai da usina lá era mais utilizada porque os concentradores de vinhaça eles eram muito caros então as usinas ainda não estavam utilizando então a gente não dava muita importância para a vinhaça concentrada mas nos últimos anos isso mudou completamente sendo que tem usinas que já praticamente 100% da vinhaça produzida ela é concentrada por quê? porque você diminuiu o custo de aplicação do nutriente então qual o nosso conhecimento a respeito de vinhaça e de nitrogênio? nós já temos vários trabalhos que quantificam a quantidade de óxido nitroso emitido oriundo do fertilizante nitrogenado em geral é 0,6% para o Brasil nós sabemos o impacto da palha no fertilizante nitrogenado pela literatura ela aumenta a emissão de óxido nitroso o impacto da vinhaça que aumenta a emissão de óxido nitroso nós temos diferentes estratégias por exemplo com os inibidores eles reduzem a emissão mas com essa mudança de sistema quando você vai aplicar a vinhaça concentrada que você aplica na linha e não em área total o que você pode fazer? pegar esse fertilizante já misturar no caminhão e entrar apenas uma vez na tua área então tu diminui o custo com o transporte onde você aplica ali tudo junto só que a gente já sabe que a vinhaça concentrada aumenta muito a emissão do óxido nitroso podemos utilizar inibidores da nitrificação contudo eles são afetados pelo teor de carbono por exemplo quanto mais matéria orgânica maior a atividade menor a eficiência deles como inibidor e agora nós estamos aplicando tudo junto será que esse inibidor vai ter a mesma eficiência no campo? então esse é um trabalho que está sendo conduzido atualmente é um trabalho em cooperação com uma outra pós-doutoranda em que ela está avaliando essa parte aí a eficiência desses inibidores em reduzir essas emissões de óxido nitroso e qual esse fator de emissão quando você aplica tudo junto e daí a minha parte é avaliar como isso afeta a comunidade microbiana você está mudando tudo ali você está misturando essas fontes e nós não sabemos o impacto disso no solo então esse era o meu trabalho caso vocês tenham interesse de saber mais sobre isso aqui tem vários trabalhos do nosso grupo onde estão publicados esses resultados que eu mostrei para vocês e eu quero agradecer então meu grupo é bem grande tanto o pessoal do doutorado como o pessoal que está me ajudando no pós-doutorado e obrigado a vocês pela atenção obrigada Kézia vou remover essa apresentação agora eu vou chamar a retornar Marcelo e o Vander nós temos já algumas perguntas mas se me permite Vander eu queria tirar uma dúvida uma curiosidade eu vi que na sua apresentação tem muitas coisas sobre modelagem e quando eu fiz meu TCC minha iniciação científica eu primeiro fui a campo fiz análises físicas e depois eu fiz as modelagens aí eu queria saber se você fez isso como que foi se só as modelagens respondem ao que você estava buscando no meu caso eu já tive dados de entrada que já estavam prontos que outros grupos já tinham sido já tinham coletados em campo mas você precisa desses dados sim se você quiser fazer uma modelagem e realmente representar a sua base geográfica você precisa coletar muitos dados em campo certo obrigada agora eu vou fazer a pergunta para a Marcela Marcela a Luana Cerqueira ela pergunta se no experimento que avalia a germinação do café se os tratamentos bacterianos foram feitos em concomitância com a fertilização dessas mudas nesse experimento a avaliação quando nós fizemos a avaliação da germinação não havia sido inoculado nenhum fertilizante nós inoculamos a bactéria mas não aplicamos nenhum fertilizante apenas a fertilização adivinha do próprio substrato depois quando essas mudas alcançaram de 4 a 5 pares de mudas que nós colocamos fertilizante mas até o momento da avaliação da germinação o único fertilizante adivinha do substrato bom a próxima pergunta é do Diego Fernandes é para o Wander ele pergunta se no estudo como você apresenta seria possível gerar uma credição de perda de nutrientes associados aos sedimentos considerando a área de uma bacia hidrografa a resposta para o Diego é sim dá só que como o foco do meu trabalho não foi esse eu não vou saber falar para ele muitos detalhes não mas nós na verdade o modelo muitas vezes você tem que você quer fazer um estudo e você aprende aquilo que você tem que fazer e vai naquele foco até porque todos nós aí sabemos que o mestrado é muito corrido assim como o doutorado mas existem muitas outras coisas no modelo que dá para ser exploradas mas assim o que nós já vimos aqui é que o modelo sim ele faz essa predição quanto aos nutrientes nós já vimos em relação a fósforo e nitrogênio principalmente então tem uma guia dele que dá esse resultado assim já bem no final da simulação eu não vou saber dizer para ele se daria para simular outros nutrientes outros macronutrientes eu não saberia falar isso para ele mas também tem algo que a gente tem visto bastante na literatura que eles utilizam o modelo SWOT utilizando um outro modelo também um outro programa acoplado ao modelo para melhorar ele por exemplo se você quer avaliar essa própria avaliação que ele falou talvez existe um programa que acoplado ao modelo SWOT daria para usar junto melhoraria ainda mais a simulação e os resultados que ele disponibiliza tá bom? tá bom obrigada Kézia agora eu também queria fazer uma pergunta você comentou do seu você fez parte você fez um doutorado na Holanda certo? sim e eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência como que foi porque outras dinâmicas enfim como foi esse convite se você pudesse comentar um pouco tá certo na verdade quando eu entrei no IAC logo que eu entrei aqui eu aprovei meu projeto FAPESF e logo em seguida foi aprovado um projeto muito maior entre o Instituto de Ecologia da Holanda o NIL e o meu orientador aqui o Instituto Agronômico então eu entrei dentro desse projeto então parte do meu trabalho era ir para a Holanda trabalhar lá o que acontece meus experimentos de campo eles eram muito grandes então eu tinha uma quantidade de dados enorme então a princípio eu fui para a Holanda para fazer o sanduíche de um ano para responder realmente quem são esses micro-organismos responsáveis por missão do óxido nitroso mas chegando lá a gente começou a conversar sobre ecologia microbiana eu tinha muitas coletas ao longo do tempo então a gente podia responder muitas perguntas focadas na ecologia mesmo por exemplo os micro-organismos invasores do solo então como eu já fazia parte desse projeto grande acho que isso facilitou para mim porque daí eu tinha esse volume grande os meus orientadores de lá me convidaram daí quer dizer você tem uma quantidade de dados enorme que não sobrepõe teses você não quer fazer o doutorado aqui? foi uma decisão bem difícil para tomar na época eu conversei com meu orientador aqui no Brasil ele concordou e daí a gente entrou para diversas reuniões aqui no IAC para ver se eles aprovavam ou não então foi na verdade meio que uma cooperação foram teses completamente diferentes isso vale lembrar porque a universidade de Leiden ela não aceita ou a dupla titulação muitas universidades aceitam que fica muito mais fácil não é mesmo? onde você defende uma única tese no meu caso eu defendi duas teses uma na parte de manejo e por exemplo estratégias para reduzir a emissão de óxido nitroso que foi a primeira parte que eu mostrei para vocês e uma sobre o impacto da vinhaça na comunidade microbeada então na verdade foi mais um acordo entre as duas instituições que eles permitiram que isso acontecesse mas sem sobreposta foi algo bem puxado eu admito talvez se eu tivesse defendido meu doutorado no Brasil e feito um pós-doc fora fosse interessante mas é tudo certo eu tinha algo que bom bom agora tem uma pergunta para a Marcela eu vou destacar ela aqui é a Luana Marcela ela pergunta complementando a pergunta anterior se isso aplicou apenas na água ou tinha fertilizantes não mesmo na testemunha não foi aplicado fertilizante nos outros tratamentos nós aplicamos a bactéria juntamente com o meio de cultura em que essa bactéria cresceu então na testemunha nós aplicamos o meio de cultura sem inoculação de nenhum micro-organismo nenhuma bactéria não foi aplicado água foi aplicado apenas no meio de cultura e não tinha nenhum fertilizante certo bom se a Marcela e o Vander também quiserem comentar alguma coisa sobre as linhas de pesquisa dele aprofundar fiquem à vontade também para comentar sobre pode falar eu ia falar quem tem interesse eu fico nós aqui nós três ficamos aqui na sede do IAT no meu eu trabalho mais na área eu fico alocada no prédio de fertilidade do solo eu sempre brinco que eu tenho um pézinho na fertilidade e um pézinho na microbiologia então eu fico nesse meio caso tenha interesse a gente fica aqui então é só nos procurar então bem a minha linha de pesquisa é mais com nitrogênio do meu supervisor também é mais na linha de nitrogênio então avaliando no meu caso a parte de sustentabilidade ambiental com a parte de emissão de óxido nitroso com a unidade microbiana mas tem o pessoal que trabalha mais na parte como eu brinco com eles na parte econômica só pensa no dinheiro então por exemplo com volatilização de amônia então nesse mesmo projeto grande que a gente trabalha a gente avalia tanto o óxido nitroso como a volatilização de amônia nessa área mais focada dentro do nitrogênio e também não esquecendo da planta então tem os alunos que trabalham com produtividade e não apenas nessa questão ambiental eu ia dizer algo semelhante se alguém quiser conhecer mais vou mandar e-mail nosso grupo de pesquisa também trabalha com metais pesados as bactérias favorecendo a remediação desse poluente e se alguém quiser saber mais pode entrar no site do Instituto Agronômico de Campinas e mandar um e-mail ou para alguém do grupo aqui no caso no nosso caso também nosso grupo trabalha mais com essa parte de modelagem mesmo geoprocessamento e a gente entrando no mestrado aqui a gente focou bem nessa parte de modelagem utilizando no caso o modelo hidrológico SWOT como eu disse em outra pergunta tem muito para explorar em algum modelo um problema que nós temos aqui é que muitas vezes a gente quer avaliar sedimento igual na minha própria dissertação eu avalio o sedimento mas a gente tem poucas vacias com dados medidos de sedimento que é um problema aí o objetivo seria calibrar o modelo para sedimento aí existem outras técnicas que não são aquelas pegando dados medidos mas de alguma forma estimar esse sedimento então daria também a gente também está querendo passar para uma escala de bacia geográfica maior porque tanto eu quanto a Letícia trabalhamos em uma bacia pequena assim relativamente pequena e a gente quer passar nossos estudos agora para a bacia do PCJ que seria aquela toda que a gente foi mostrar no mapa que sofre com diversos problemas de erosão de falta de água e é uma bacia extremamente importante para a história de São Paulo mas eu diria assim que principalmente para a capital de São Paulo para São Paulo capital porque não me recordo agora mas praticamente toda a produção de água que tem na bacia vai para a capital de São Paulo então assim a gente queria gostaríamos de continuar nessa área explorando o modelo para poder fazer o melhor planejamento das bacias assim uma coisa que eu vejo que seria muito bom seria melhorar esse modelo a tal ponto de ele realmente poder ser usado na prática mesmo pelos gestores e poder fornecer um suporte na tomada de decisão entendeu e é isso também tem a Letícia mesmo está avançando movendo a parte de simulações com mudanças climáticas o que é muito importante também o que a Zé falou sobre o aquecimento global então assim existem simulações que dá para fazer também com essa questão de avaliar as mudanças climáticas e assim dá para fazer muitas outras coisas também sabe que a gente pergunte então assim se alguém tiver interesse também pode meu e-mail está lá no final da apresentação pode me mandar o e-mail sem problemas e eu também nós ficamos aqui na sede do IAC que é na Barão de Tapu um comentário que eu acabei ouvindo da Kese e do Vander da Marcela não tenho certeza mas é sempre aquela você terminou a pesquisa mas sempre dá margem para outra coisa é uma continuidade nunca tem fim você achou que descobriu alguma coisa você percebe que você não sabe nada tem muito mais sim concordo bom surgiu uma pergunta Kese para você vou destacar aqui do Rafael Andrade ele pergunta visando a questão de isolamento de micro-organismos presentes nas áreas de cultivo de cana se vocês tem algum se vocês tem resultados eu poderia dar sua opinião sobre a influência desses micro-organismos e na produtividade da cultura ou como eles estão influenciando a cultura sem a percepção do produtor na verdade eu nunca trabalhei nessa área com isolado de cana-de-açúcar acho que é o grupo mais a mais a Marcela e com a doutora Adriana que vai saber responder mais mas nós temos por exemplo na cultura da cana-de-açúcar os fixadores de nitrogênio que são endofíticos que podem na verdade a gente não trata eles como fixadores de nitrogênio eles são possíveis de fixar nitrogênio mas são micro-organismos benéficos que podem estar trazendo aí diferente beneficia da cultura e aumentando por exemplo produtividade mas aí os resultados são muito exigentes tem trabalhos mostrando a gente já tem por exemplo inoculados da Embrapa que são vendidos para cana-de-açúcar mas ainda não está consolidado isso eu nunca trabalhei com a parte de isolamento de micro-organismos e o benefício deles diretamente assim para a cultura estão mais focadas na questão da minha não acontece Rafael eu posso responder sua pergunta nós aqui da microbiologia nós temos resultados com os isolados com os micro-organismos isolados da cana-de-açúcar tem um trabalho que foi publicado recentemente sobre o aumento da disponibilidade de nutrientes através desses micro-organismos para a própria cultura da cana-de-açúcar mas também alguns isolados da cana-de-açúcar que foram aplicados em outras culturas nós também temos alguns resultados quanto a promoção de crescimento e também quanto ao controle biológico não só apenas da cana-de-açúcar como também de outras culturas certinho bom não surgiram mais questionamentos tudo bem eu queria agradecer os três primeiramente em nome de todos da comissão organizadora agradecer o aceite de vocês foi muito interessante ver a pesquisa de vocês eu não trabalho com a perspectiva de vocês então ver outras questões e pontos é muito interessante eu queria lembrar todos que estão assistindo que as atividades elas permanecem elas continuam continuam a tarde a gente tem um minicurso a noite tem uma outra palestra amanhã novamente os seminários nove e meia e é isso se vocês quiserem fazer um encerramento mas o meu muito obrigado e espero poder encontrar vocês em algum momento das nossas pesquisas eu que agradeço agradeço muito obrigada foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a nossa linha de pesquisa muito obrigada também agradecer o convite e a presença de todos é sim os comentários agradecer todos que enviaram as perguntas acho que foi muito importante bom é isso então até breve tchau pessoal tchau tchau